E hoje chegou um momento inesperado. É a hora de tirar essa barba. Como vocês sabem, a quarentena durou uns 3, 4 meses e eu decidi não fazer a barba durante esse tempo. Agora, chegou a hora da gente tirar isso daqui. Só que eu vou tirar em partes, né, pra ver como que eu fico com vários estilos diferentes. Foi bons tempos, mas agora tá me irritando já. A quarentena já tá quase acabando. E tá na hora de dizer adeus a essa barba, né. Eu sei que muitos vão ficar felizes, outros não tanto, mas tá na hora. Vamos ver se eu consigo surpreender minha esposa também no final do vídeo. Se não, meu editor corta. Sorry, bro! Muita gente falou pra mim, vai ser difícil tirar essa barba. Olha o tamanho dela. Só que não. Eu tenho uma ferramenta especial. Eu não tô sendo patrocinado pela Philips, mas é isso que eu vou usar. Isso daqui é um barbeador elétrico, né. É uma gilete elétrica. É da Philips e eu uso ela faz bastante tempo. Eu não tô sendo patrocinado por ela, mas se você quiser comprar, se você achar legal, interessante, você pode ver o link aqui embaixo que eu vou recomendar esse produto pra vocês. Se você comprar através do meu link, eles vão me dar uma comissão por você ter comprado. Mas não sou patrocinado por eles. A Amazon que vai fazer essa comissão pra mim. Mas, enfim, se vocês gostarem, vão pra lá. Bom, primeiro eu vou precisar de uma toalha. Bom, agora que a gente já tá com a toalha, vamos começar pelo pescoço, né. Vamos tentar. Eu tô usando o visor da minha câmera pra, né, servir como espelho. Então, não sei se isso vai dar certo. Mas vamos lá. Vamos primeiro limpar o pescoço, né. Caraca, olha o tamanho do fio. Nossa, me olha. Tô zoando. Bravo! Mas ele é grandinho, ó. Não dá pra ver na câmera, mas... Dá pra ver na câmera. Mas tá longo. Aqui, eu acho que dá pra ver. Não, não dá pra ver. Maluco, o que que é isso? Olha o quanto saiu. Mano, olha o quanto a barba. Vou fazer uma bagunça aqui na sala. Minha esposa vai me matar. Pelo menos o pescoço já tá ficando limpo, né. Que é a primeira coisa que você faz quando você... Você tá fazendo a barba, pra barba ficar bonitinha, você tem que cortar os cabelos do pescoço. Porque essa barba aqui é de caveman, né. De homem da caverna. Mas aí eu tô fazendo a limpa mais bonitinha agora. Será que precisa mais? Vamos ver. Tá legalzinho, né? Legalzinho. Bonitinho. Bonitinho. Agora, vamos tirar daqui, ó. Né? Alinhar aqui certinho. E aí, tá bom? Tá ficando bom? Vamos tirar aqui. Isso não vai ficar perfeito, né. Porque eu estou olhando um negocinho pequeno, assim. Um visor aqui. E aí? Nossa, gente. Olha a bagunça que eu tô fazendo aqui. Aqui, ó. Já tá mais decente a barba agora, né. Não tá aquele negócio de homem de caverna. Bom, mas a gente não tá aqui pra fazer a barba e deixar ela, né. A gente tá aqui pra cortar tudo. Vamos arrancar tudo. Não consegue, né? Ok. Agora que eu já limpei aqui e vi como que a barba fica, né. A gente deveria cortar um pouco ela, né. E tudo mais. Só que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então vamos direto à parte que interessa. Vamos arrancar essa parte aqui. E essa parte aqui. E deixar só o cavanhaque. Ah não, sério? Vamos lá, pessoal. Ó. E é por isso que você deve comprar isso daqui, tá. Eu não quero fazer propaganda da Philips. Mas eu realmente acho isso bacana. Olha isso daqui, ó. Ó. Ó a potência do negócio. Ó o tamanho da barba. E vocês vão falar pra mim. Ah, vai ser difícil tirar isso, né. Só que não. Olha só. Olha o tanto que tirou. Ó. Duas tacadas. Olha só. Ah, mano. Agora do outro lado. Uma. Duas. Mano, que engraçado. Cara, tô parecendo aqueles motoqueiros, sabe? Quando você faz barba, você tem que fazer essas caras. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Tô parecendo mais motoqueiro agora. Cara, olha o tamanho disso aqui, ó. Cara, será que eu devo deixar assim? Vou aparecer no trabalho assim. Pra dar aula assim. Vou chegar pros meus alunos bem assim. E aí? Vamos aprender inglês? E aí? Gostaram? Do estilo? E é isso pro vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado. Eu vejo vocês na próxima. Só que não, cara. Deixa eu tirar isso daqui. Minha esposa vendo isso aqui vai me matar. Imagina você ir na rua assim, pessoal. Que louco. Se bem que ficou legal o estilo, né? Se vocês gostaram do estilo. Esse é o estilo número 1. Vamos ver. Vamos na votação, pessoal. Aqui nos comentários. Fala. Qual que você gostou mais? Esse é o estilo número 1. Eu vou fazer o estilo número 2. Número 3. E a gente vai continuar. E vamos ver qual que vocês acharam mais legal. Tá bom? Vamos fazer isso nos comentários. Vamos pro segundo estilo. Vou cortar. Ok. Então agora eu vou tirar os lados aqui. Cara, gostei desse estilo. Cara, eu acho que eu vou manter isso daqui, viu? Não, eu tenho que terminar o vídeo. Eu vou cortar aqui agora. Imagina a bateria e acabar do nada agora. E eu tenho que ficar sem. Pra já estudiar. Seria tão ruim. Pronto. Segundo estilo. Eu de cavanha-cão. Vamos deixar sem, pessoal? E é isso pro vídeo de hoje. Muito obrigado. Pô, cara, de novo, cara. Pô, cara. Não me aguento, cara. Imagina, pessoal. E aí, pessoal. Olá, pessoal. Eu sou o Paulo aqui. E hoje nós vamos falar sobre algo que vai... ...blow your mind. E aí, pessoal. O que vocês acharam do estilo número 2? Legal? Devo manter a senha? Se look? De cavanha-cão. E aí? Bacana? Legal? Vamos pro próximo estilo. Vamos lá. Eu vou tirar aqui no meio. Vamos ver se eu vou conseguir. O que vocês acharam, pessoal? Acho que eu vou tirar as partes aqui. Deixar só o cavanhar aqui curtinho. Vamos ver. Ó, pessoal. Isso em inglês se chama goatee. Goatee. Tá? A barba, a gente fala beard. Isso aqui é goatee. Vou tirar. Não tô... Não tô curtindo muito a vibe desse daqui, não. Eu também cortei muito aqui. Vou cortar. Vou tirar. Aí sim, agora tá legal. Aí sim. Então é isso. E aí, eu acho que eu vou deixar assim pra surpreender minha esposa. Vou perguntar pra ela. Do you still love me? Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Junior, faça alguma coisa. Pra deixar pai? Que tal esse hi-fi louco? E quando o Y tá no final? O que vocês acharam desse estilo, pessoal? Nem sei qual mais é. Acho que esse é o quarto... Não. Vou falar aqui seu terceiro estilo. Mas se você não tiver certo qual estilo esse é, você coloca o time code. Você coloca lá o tempo e fala assim, gostei desse estilo. Eu quero. E aí? Tá. Vamos tirar tudo agora. Deixa só o bigode. Você sabe falar bigode em inglês? Bigode em inglês é mustache. Ou mustache. Depende de como você quer falar. Olá. Tudo bem? E aí? Oi, o que é isso, pessoal? Eu assisti o Paulo por aqui. Gostaram do estilo? Vamos falar que esse é o estilo número 4. Eu de bigode. Cara, eu tô parecendo um dos 3 musqueteiros. Já assistiu os 3 musqueteiros? Tô parecendo um deles. Cara, eu acho que eu poderia usar um bigode. Não seria tão ruim, não. O pessoal nos comentários vai falar assim, Nossa, tá bem mais jovem quando eu tirar esse bigode. Cara, antigamente eu deixava isso daqui, sabe? Pra eu pensar. É, tá bom. Bom, vamos tirar. Vou tirar primeiro aqui, ó. Alguns adolescentes têm esse tipo de bigode. Mãe! Cresci bigode! Vamos tirar tudo. E aí? Tô parecendo um dos Backstreet Boys. Cabelo na boca. Delícia. Tá, vamos tirar isso agora. E aí, pessoal? Esse é o último estilo. O que vocês acharam? Tô parecendo um bebê, cara. Muita gente vai falar assim, Nossa, você tá muito mais jovem. E aí? Vocês gostaram? Cara, Que estranho. Que estranho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu fiquei 3 meses, 3 pra 4 meses com barba Até tava me acostumando Cara, eu tô até sentindo um frio aqui, ó Tô sentindo, sabe, o frio bater aqui Bom, pessoal, se vocês gostaram disso, vou fazer propaganda mais uma vez isso daqui Compre, porque ajuda bastante Você viu que foi rapidinho, não foi muito demorado E, cara, isso salva a minha vida E agora, o que eu vou fazer com essa bagunça toda aqui? Vou ter que limpar antes que minha esposa chegue Que medo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Olá Vai fechar a boca? Oh, meu Deus Parece que você nem tinha essa parte do corpo, mas Sua cabeça diminuiu Minima Cadê a sua cabeça? Meu Deus Só preciso cortar o cabelo Um what you say E é isso, o que vocês acharam, pessoal? Deixem nos comentários qual estilo você gostou mais E será que eu devo deixar minha esposa cortar meu cabelo no próximo vídeo? Fala pra mim também se vocês querem ver isso É isso aí, pessoal, muito obrigado Eu vejo vocês no próximo vídeo Sem barba Até mais Tchau, tchau Só que eu não quero que esse vídeo fique muito longo Sorry, bro Tchau Tchau